DJ Simon RDS DJ Simon RDS Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O meu ser humano é a estrela da manhã Poder de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o chandaj Santos, Santos, o Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus, Jesus Galiléu Jesus, Jesus Yo DJ Simon R.D.S. Galiléu DJ Simon R.D.S. Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo O poder dur meetings Deus meu lado Uma estrela da manhã Poder de Deus É o mundo da vida Em cima da paz, grande é o chantal, santo de santos, um galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, go! Tip, 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 DJ Simon RDS DJ Simon RDS DJ Simon RDS Legenda por Sônia Ruberti